E aí rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos com mais uma Mega Super Gameplay e dessa vez Bomba Pet versão de Julho rapaziada, é isso aí, se você tava procurando o Bomba Pet 100% atualizado fica aí neste vídeo mano, pois aqui você vai tá encontrando o melhor Bomba Pet do mercado aí pra você tá baixando, beleza? Lembra pessoal, esse Pet aqui é editado pelo Play Mix, beleza? Vou tá deixando o canal dele aí galera pra vocês lá no canal dele, pra ajudar o canal dele, vocês vão lá no canal dele, deixa um like lá, beleza? E se inscreve no canal dele pra tá ajudando o cara a trazer mais atualizações pra nós aí, beleza? Dito isso, você que é novo aqui, se inscreva, você que já é inscrito, deixa o like E rapaziada, tamo chegando a marca de 35 mil inscritos e conto com a ajuda de vocês Vamos bater essa marca de 35 mil inscritos antes do final do ano, sei que vocês ajudem aí E rapaziada, é isso mano, link vai estar aí nos comentários pra vocês estarem baixando NRGames, hoje eu já trouxe a gameplay deste Pet, rapaziada, eu não trouxe a gameplay desse Pet específico, beleza? Eu já trouxe alguns Pet do Henrique aí, ou do Play Mix, perdão pessoal Mas foi a atualização no meio de junho e antes, beleza? Essa atualização de julho aqui é a primeira vez no canal Então ela tá 100% atualizada pra você tá jogando aí no seu Playstation 2, beleza? Lembra, não é pago, o Pet é grátis, vou tá deixando pra vocês aí o download deste Pet pra vocês estarem baixando Mas rapaziada, já peça aquela ajudinha mano, deixa o like aí, beleza? Porque muitas pessoas aí vêm aqui, clica aí no link, baixa o jogo, mas não ajuda pessoal Não deixa a sua ajuda pessoal, então eu peço a você por favor, deixa a sua ajuda aí pra tá nos fortalecendo Beleza? Aqui na equipe do Flamengo tem Claudinho, ainda não fechou, mas já tá aqui né O cara já foi mais rápido aí e já colocou aqui, caso ele fechar não precisa trazer mais atualização Porque ele já tá aqui, tem um Alan, beleza? Alan tá fechado Tem aqui os jogadores do Mengão, vamos conferir aqui também, aqui embaixo aqui ó Tem uns outros jogadores aí, Augustinho Rocha também já na equipe do Flamengo Vamos conferir também aqui na equipe do Palmeiras E rapaziada, pra você que não sabe, esse Pet aqui, ele é o Pet mais completo aí que tem né Dos Bomba Pet, vou tá mostrando pra você porque Ele tem o Campeonato do Mundo Árabe Você que tá jogando aí, que é fã do Benzema, do Cristiano Ronaldo E o jogador foi lá pra Arábia, você vai conseguir jogar aqui no Bomba Pet Porque tem aqui ó, o Campeonato da Arábia, beleza? O Campeonato Saudita Tem aqui o time do Benzema, tem também o time do Cristiano Ronaldo, como vocês estão vendo aí Tem aqui também, ó, vamos ver aqui no Auilau Aqui tem uns jogadores aqui do Auilau, né? Tem o Pichael, o Rubi Neves aí Nova contratação do Clube Saudita E aqui no Alta Re tem um, se não me engano é um goleiro, deixa eu ver Não, não é esse time aqui não, tem um time aqui pessoal É, que contratou um goleiro aí do... muito bom, esqueci o nome É... é isso aqui ó, o... Auilaui de Salsal, o segundo é o nome Aqui ó, eles contrataram lá o Medi, beleza? O Medi você conhece aí, goleiro E também contrataram o Roberto Firmino, mano Aí ó, Roberto Firmino aí na equipe aí Tá? Então tá show de bola, muito top pra você que tá jogando, ok? Tem também aqui o comprado da Premier League 100% atualizado pra você que tá jogando aí o Campeonato inglês Contei também aqui um aba com vários times Aí MR Games, é... não tem, cadê Messi? Messi pareceu demais assim, meu amigo Ele saiu, você pode ver aqui ó Tem marca 6, nova contratação 12 mil, nova contratação Beleza? Mas se você vir aqui ó Você passa aqui, tem o Campeonato de La Liga Aqui tem o Campeonato aqui com vários times brasileiros Também os times sul-americano aqui com o Boca Juniors Tem, quer dizer, perdão, times argentinos Tem também aqui independente delvado E se você clicar aqui, meu amigo Você vai ver aqui ó, Inter Miami FC Beleza? Tem aqui o time do Messi Beleza? Então se você é fã do Messi Você vai jogar com o Messi Porque no patch tem o Inter Miami Beleza, rapaziada? Vamos aqui, tá dando aqui mais uma zoiada Tem aqui o Bayern de Munique Tem aqui os times também que participam do Campeonato Mundial de Clubs Né? Aqui o Japão Aqui as seleções Seleções padrão, tá pessoal? Padrão aí na área saudita e outras seleções Vamos ver aqui também a Europa B Aqui também as seleções da África Disponível aí no patch pra você Tá jogando Tem também as seleções da América do Sul Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e por aí vai Tem também o Campeonato O melhor Campeonato aí na minha opinião Muitos acham que é o Campeonato da Premier League Eu acho que o Campeonato tá ligando o melhor pra mim Na minha opinião, tá pessoal? Tá aí o Campeonato aí sempre centralizado E de costume Brasileirão Beleza? Vamos aqui agora, pessoal Ah, deixa eu só mostrar um negócio aqui pra vocês Como está na capa aí Eu esqueci de passar aqui no Internacional Que é a contratação aí do Enevalência Beleza? Tá aí, ó Enevalência já que tem aqui no Internacional Beleza? Tá muito top Eu peço, vocês podem ver E agora vamos agora pra aquela parte, pessoal Que é a narração pra vocês verem Beleza? E, mano, deixa o seu like, pessoal Você que tá aí até agora Muito obrigado Beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ao nosso canal O canal aqui dos inscritos Então, mano Deixa o like Pra tá fortalecendo Beleza? Chega de falar agora Vamos aqui fazer um amistoso entre Flamengo Ou, perdão, Flamengo não Vamos fazer aqui Internacional em Grêmio Vamos fazer aqui um super clássico gaúcho Ó, vamos aqui selecionar 5 estrelas Pra quem acha que todas as gameplays Ou jogam de 1 estrela Tá aí, tá, pessoal? Jogo de 5 estrelas Não jogo de 1 estrela, beleza? Vamos aqui escolher o estádio aqui Do parecido do Mostra of the League, né? O estádio do Chelsea E vamos lá Partiu Gameplay Deixa eu só selecionar aqui E vamos assim mesmo, pessoal Tá bem atualizado o patch, mano Pra você jogar no seu Playstation 2 Melhor opção grátis pra você tá jogando É isso aí do Play Mix Então baixa aí, beleza? Deixa o seu like Vamos bater a marca de mil likes nesse vídeo, pessoal Vamos bater mil likes nesse vídeo aí Oi, boa noite Pra você ligado na Globo Direto do Beira Rio em Porto Alegre Eu achava bonito quando o pessoal dizia Na gigante da Beira Rio Em campo internacional contra o Grêmio E aí as figuras, as expressões, os jogadores Que vão fazer parte do espetáculo Bola pra em jogo pra você Ligado, ligado É muito legal você sair com ela no chão Você procurar ter organização defensiva Mas eu acho que tá faltando às vezes Aos jogadores de todas as equipes Um pouco da percepção Que tem horas que não é problema nenhum chutar feio Lógico Se der pra jogar bonito, perfeito Mas se tiver apertado Quebra essa bola lá na frente e reorganiza Tem saído muitos gols por erros Justamente nessa saída de bola Bola pra fora, linha de fundo É só tiro de meta Futebol na Globo, aqui é emoção Magazine Luiza Smartphone pra todo gosto e bolso Tem a chance do gol GOOOOOOOL 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 Internacional Deu a saída e vai começar Na base do seu toque Perdendo o jogo O jogo é muito bom O ritmo é bom, né É de novo GOOOOOOOL Fez o gol de empate Relógio chega a 15 minutos do primeiro tempo Dominou, prendeu e tocou a bola Se apresentou Vejamos então Ela passa muito perto Grêmio E o primeiro Escanteio Vai pra cobrança de escanteio Fez um lançamento ali Pra briga Aí vai na segurança Não inventa moda Cabeçada perigosa Abertura na esquerda Jogou pra frente Ele bateu de longe Perde uma chance espetacular Convenhamos, né Brilhantemente criada por ele Aí dentro ele é mortal Aí ele funciona bem Essa rapidez, esse raciocínio que eu citei há pouco Ele rouba o tempo Ele bateu por um gol Internacional Tem essa bela vantagem Vence por 2 a 1 O jogo é muito bom O ritmo é bom, né Isso fez falta Bate rapidamente Vai ao ataque Tem ido pouco Dominou, prendeu e tocou a bola Participou do lance Dominou, prendeu e tocou a bola Luiz Soares Agora fez falta Dominou Internacional Trabalhou a bola Boa bola na esquerda E agora tenta ser rápido no contra-ataque Vai pro lance individual Arriscou pro gol Defendeu o goleiro Que coisa Que coisa impressionante, hein Virou o novo herói da partida Pegou Ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto Mas deixa a mão lá em cima Pra fazer a defesa Vai terminar o primeiro tempo Apita o fim do primeiro tempo Internacional Então é um Bola em jogo Pra você ligado na Globo E o segundo tempo Tá em ação Vocês tem chamado Pode chegar batendo Pro gol Gol Grêmio Gol confirmado Salve Spínola O Treber Pra mim O gol legal E pra na frente Entrou na área Vai arriscar o chute Bola perigosa A chance do gol Grêmio Buscando um empate Alain Patrick Conseguiu dominar Acabou dando certo a jogada dele Grêmio Curtinho a bola Grêmio Adiantou o time A pé E agora Defendeu o goleiro Que coisa Que coisa impressionante Virou o novo herói da partida Pegou Ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto Mas deixa a mão lá em cima Pra fazer a defesa Encara a marcação Vai pro lance individual Fez um lançamento Pra briga Consegue botar no chão Trocar de um lado pro outro Fez bem a jogada Boa bola Pro número quatro Tem que correr atrás dela Olha aí Arris Comprovou E ela passou perto É um perigo O lance O estádio Fica num alarido De lado a lado Outra vez Adota O sistema O mesmo De ficar Com todos os seus jogadores Mais no campo de ataque É um perigo O lance O estádio Fica num alarido De lado a lado Vejamos então E mais uma vez Erra o alvo 75 minutos No tempo somado 30 minutos No segundo tempo Você está vendo ali Em cima do vídeo À esquerda O tempo do jogo Os caras são força Rapaz Não, mas tomara que não seja nada grave Bom, mas está saindo Com pouco ângulo Para bater Mas ele Podia ter tentado Tirar do goleiro Porque o goleiro Estava dentro do gol Mas não é fácil A abertura é boa E vai para a jogada E o impedimento Foi marcado Estava passando Por trás ali Da defesa E o juiz Marcou a posição Irregular Vem no carrinho Carrinho Já não tem freio No campo normal Imagina no campo assim Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Se apresentou Se apresentou Trabalhou a bola Vai tocando bola Bateu no gol Mas ainda assim E ó, boa chance Foi bem o pedido Rola aqui Rola aqui E ela foi por cima Tocou de cabeça Ele bateu de longe Agora o árbitro apita Fim de jogo 3 a 2 Gol do Internacional